Chedro na visada Chedro marrom Chedro Chedro na visada Chedro marrom Chedro Sou filho das águas claras Sou neto de Imanjá Chedro na visada Chedro na visada Sou neto de Imanjá Minha terra, oh minha terra Oh minha terra onde eu nasci E que saudade da minha terra Música 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 Música